Fala galera, Nuke trazendo mais um conteúdo de DDTANK MOBILE pra vocês e hoje galera vamos falar aí do que chegou na loja que é o pack de montaria, tá? Então fique comigo até o final desse vídeo pra você saber se vale a pena ou não tá comprando esse pack, beleza? Então temos aqui ó, pacote real de mágico, tá? Você pode tá pegando o cristal mágico pra tá upando o seu poder elemental, tá? Temos aqui também pacote real de repolho, tá? Onde você pode pegar aleatoriamente de 40 a 80 repolho, tá? Tem uma chance pequena de obter 500 repolho pra você tá upando a sua montaria Temos também o pack de cenoura, tá? Galera que eu acho até interessante caso você queira upar a sua montaria Cada pack é 120 diamantes, tá? Vem 50 cenouras e você pode comprar até 5 packs, no caso um por dia, beleza? Temos também o carvão que chegou aqui Temos o pacote de pedras avançada, que eu não recomendo você estar aí comprando, tá? Você pode escolher até 6 pedras de fortalecimento de level 1 4 pedras de fortalecimento de level 2 Ou 3 pedras de fortalecimento de level 3, tá? Temos o pack de XP de montaria, tá? Temos o pack de ouro E temos aqui o pack de montaria opcional, tá? São montarias roxas Então quais montarias que vem? Você pode estar pegando o servo, guardião da terra, tá? Pode pegar o fragmento de predador Ou pode estar pegando o fragmento de urso blindado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês quais montarias que são, tá? Esse aqui é o predador, tá? Eu usei ele por bastante tempo O urso blindado, que já vi até na ranqueada Tá? E o servo É esse aqui, tá? Então são essas 3 montarias Que você pode estar escolhendo no pack de montaria, ok? Nuke Quanto que custa pra pegar a montaria completa, tá? Se você for ver aqui, ó galera Eu consigo comprar até 36 packs, tá? Daria 14.400 Tá? Pra você pegar os 50 packs Você gastaria aí 20.000 Diamantes Beleza? Luke Se eu for pegar esse pack Qual que você me recomendaria Pegar Entre essas 3 montarias Tá? Eu recomendaria você pegar, galera O predador Tá? Caso você Compre esse pack Que é Essa montaria aqui Por que o predador Cara, ele me ajudou bastante Na ranqueada Tá? É Ele tem um escudozinho Que você ganha Tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo Sobre ele Tá? Então eu recomendaria Você tá pegando o predador Caso você já tenha Alguns fragmentos Do urso blindado Vamos supor Você tem 40 fragmentos Do urso blindado Aí eu recomendaria você Pegar 10 fragmentos Do urso blindado Por que? Porque aí você Ia economizar Os seus diamantes Tá? Ia pegar Uma montaria roxa Também Que é Muito boa É verro É E o cervo Que você recomendaria O cervo Eu não recomendaria Tanto Tá? Apesar dele ser Uma montaria Boa também Tá? Por causa do efeito dele Que você Reduz bastante O dano Que você toma Porém Eu acho o predador E o urso blindado Melhores Tá? Porém galera Tome muito cuidado Tá? Caso vocês Foram com o PSPack Por que? Não sei É Como nós sabemos Aqui ó Se você vir aqui No calendário Tá? Quinta-feira Já vem o segredo perdido Tá? Que é o evento De montaria Também Onde você pode Estar pegando Ou pato Ou besouro Tá? Então devido a isso Galera Pense muito bem Se vocês vão comprar Ou não O pack de montaria No caso do pack de montaria Vocês vão gastar 20 mil diamantes Tá? E no evento Do segredo perdido Eu gastei 26 mil E 600 diamantes Ou seja 6 mil e 600 diamantes A mais Tá? É... Posso ser que você gaste Um pouco menos De 26 mil Tá? Posso ser que você gaste Um pouco a mais Tá? Que aí vai depender Dos fragmentos Que vai vir no pack Eu vou deixar no link Vou deixar o link Na descrição Desse vídeo Pra vocês estarem vendo O evento Do segredo perdido Tá? Pra vocês terem uma noção Como que funciona Beleza? Então é isso Galera É... Ver quantos fragmentos Você tem Na montaria Ver se vale a pena Tá? Tá pegando Ou se é melhor Esperar O segredo perdido Tá? Caso vocês tenham 25 mil 26 mil 27 mil Eu recomendo Que vocês esperem O segredo perdido Você pode pegar A montaria Muito melhor Caso você tenha Menos que isso Tá? Pode ser uma boa Você estar encontrando O pack De montaria Beleza? Então é isso Galera Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Até a próxima Valeu!